Eu acho que cada vez mais a nossa pele está precisando de mais nutrientes, vitaminas, hidratação para esse tipo de radiação solar, para esse tipo de aquecimento que está acontecendo. Cuidar é sempre válido em qualquer idade. Acho que a melhor coisa é prevenir. Então a pele limpinha, hidratada, protegida, não tem coisa melhor para a mulher. Eu fico muito feliz e orgulhosa de fazer parte de uma empresa que eu acredito, confio. E mais uma vez, um beijo a todo mundo e obrigada. Obrigado. 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 Obrigado.